Vamos dale, vamos dale Ea, 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 ea Chico sem a ceia Ea, ea, ea Chico sem a ceia Mata, barata, pega pra valência Mata, barata, pega pra valência Não vire, não vai, não vai Quero parar, mas eu consigo Mata, para, mas eu não quero Vamos, vamos pra aprender Vamos, vamos Ea, ea, ea Vamos dale, vamos dale Ea, ea, ea Chico sem a ceia Ea, ea, ea Chico sem a ceia Mata, barata, pega pra valência Mata, barata, pega pra valência Não vire, não vai, não vai Quero parar, mas eu consigo Mata, para, mas eu não quero Vamos, vamos pra aprender Amor, amor Ea Likey